Alguns times gostam de ter um xerife na zaga. O Flamengo quer dois, foi buscar na Alemanha o polêmico Júnior Baiano para fazer dupla com o Ronaldão. Júnior Baiano é um zagueiro que sabe atacar. Pelas mãos dele já passaram nomes famosos, como Edmundo. Outros, como Carlos André do Paissandu, ficaram nacionalmente conhecidos graças a Júnior Baiano. Embora seja um zagueiro de bons recursos, ele construiu sua imagem colecionando pontapés, tesouras voadoras. Há um ano, desde que trocou o São Paulo pelo Werder Bremen da Alemanha, andava distante das manchetes até que um certo Kovac do Bayer Lederstuzen foi duramente atingido. O crag, soco na nuca, no melhor estilo Júnior Baiano. Foi através desse videotape que o Tribunal de Justiça Alemão suspendeu o Júnior Baiano por 10 partidas. Quando ele tiver condições de jogo, o contrato com o Werder Bremen terá terminado. E o Flamengo, que desde o ano passado vinha tentando trazê-lo de volta, conseguiu. Vai pagar 1 milhão e 180 mil reais. Júnior Baiano tem 1 metro e 92 e vai formar a zaga do Flamengo com outro armário. Ronaldão, que pretende ajudá-lo a acabar com aquela imagem de mal. Uma boa conversa, uma boa mudada de opinião, ele pode realmente voltar apenas a jogar futebol e esquecer a violência e não ficar realmente mais violento como está. Bebeto está feliz com a contratação e traça um perfil meio questionável sobre o futuro companheiro. Um bom menino, um excelente menino. Excelente menino? O ex-vascaíno Bebeto anda meio esquecido.